Amigos e amigas, você é do facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Instagram Paulo Roberto Maciel 6 Olha, começo o meu almoço desta terça-feira dia 15 de fevereiro de 2022 com picolé picolé caseiro essa parte de cima ficou muito branca tem que mexer bem antes de colocar para congelar picolé caseiro de pó de chocolate é você que acessa o facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio o cajá aqui já era tem um outro cajázinho aqui que está bom não sei nem cortar com faca não muito bom olha acho que é o cajado minha carambola também acabar de comer essa carambola já tem uns 4, 5 dias que estou com ela aqui tirar a partezinha ferida carambola carambola a goiaba também essa goiaba é lá do pomar da minha terceira mãe, a Zia está boa olha que o cajá eu acho que aqui não tem bicho não eu pergunto aqui não olha tem não né Não, mas não é bicho não, não é não, é uma mergura, uma fibra, vamos dizer assim. Às vezes a gente pensa que é bicho, mas é uma fibrazinha branquinha. Esse mamão também é do pomar da minha mana, lá no bairro Jardim Planalto, tem um pomarzinho lá, ela cuida muito dele, então por isso de vez em quando tem fruta lá. Esses dias eu fui lá e tinha mamão, mamão é bom, relaxante. Acho que vou comer logo tudo, só ficar deixando de um dia pro outro, mesmo que fique na geladeira, a gente sabe que a geladeira conserva, mas conserva até um certo ponto, né. Comer logo tudo, olha. Olha o fruta a pão que eu ganhei, veio dos baianos ali, meus vizinhos, fruta a pão. Ganhei domingo, hoje é terça, né. Ah, tá na validade ainda, né. Comprei também castanha do Pará. Paguei oitenta reais o quilo, setenta e nove e novecentos. Quase aí quenta reais. Castanha do Pará. Castanha do Pará. A quebrada, né. Acho que a quebrada é mais barata, né. Está mais em conta. Olha. Ah, comprei torresmo também, né. Os torrezinhos. Pré fritos. Olha aí. Tem que passar ali na banho, né. Só que eu não uso banho. Nem óleo. Então eu com medo desse mesmo. E... Meu almoço principal é esse aqui, olha. Choriço. Olha. Choriço. Com abóbora, feijão. Olha de choriço aí. Você que acessa o canal no Youtube de Paulo Roberto Maciel Maciel. www.blogspot.com Tem há tempo que eu não comia choriço. Choriço. Hummm. Hummm. Muito bom. Choriço com abóbora. Tá. Mais feijão inteiro. Milho. E milho branco. E milho branco. Feijão inteiro. E milho branco. Olha. Tem há tempo que eu não comia choriço. Tá muito bom, hein. Hummm. Xalou. Um bom almoço pra vocês também. Bom almoço. Tchau. 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 Tchau.